A primeira dica é se alimente em casa, faça a sua refeição principal em casa antes de ir para a festa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a festa junina pode ser à tarde, pode ser à noite. Então, realize esse almoço, esse jantar rico em fibras, rico em vegetais crus, cozidos, rico em fibras, né? Para depois, quando chegar na festa junina, a gente não extrapolar na quantidade. E a segunda dica já vem em sequência. Então, evite extrapolar nos exageros de alimentos açucarados. Então, a gente sabe que tem doces, bebidas açucaradas. Quando a gente faz nossa refeição já em casa, a tendência a extrapolar na quantidade de alimentos açucarados é bem menor. Então, opte por consumir milho verde, cuscuz, os caldos, que também é uma delícia nessas festas juninas. E a terceira dica, para finalizar, para quem tem o privilégio de preparar, de organizar esses alimentos juninos, opte por adicionar o mínimo possível de açúcar e de sal. Diabéticos e hipertensos na mesma linha. A moderação é a palavra de ordem, né? Então, dá sim para a gente ser feliz, curtir a festa junina de forma mais saudável. Então, bora raiar! Legenda Adriana Zanotto